Hoje mais um lindo receiver da Gradiente, dessa vez aqui um Model 1060, equipamento muito bacana, toca muito bem, um som muito agradável mesmo. A gente vai vendo aqui a parte traseira do aparelho em excelente estado, a gente vê aqui as conexões para caixas, dois sistemas, você pode ligar até quatro caixas de som. Tem aqui a mudança de voltagem 110-220, aqui conectores extras para alimentar seus outros equipamentos eletricamente, a gente vê aqui cabo de força, é original ainda da marca. Tem aqui a antena de ferrite, de AM, original com todos os descritivos, aqui também as conexões para outras antenas, tudo muito legal, a gente vê aqui embaixo todos os dizeres originais aí de fábrica, e aqui na ponta o aterramento que é para o toca disso. Tem aí a entrada fono, entrada auxiliar, conexões de tape deck, você pode ligar também, gravador de rolo, equalizador, o equipamento é muito legal mesmo, muito completo, muito bonito. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente volta já já para testar esse receiver. Virei aqui o receiver, a gente vai poder apreciar melhor então o gabinete, a gente já está olhando aqui em muito bom estado, o aparelho está muito bonito. Painel frontal, a gente vai vendo aí esse botão seletor, botão de volume, balanço, a serigrafia está muito bonita, tem aí a conexão para fundo de ouvidos, e as teclas tradicionais desse tipo de equipamento. A gente vê aí seletor de caixas A mais B, pode ligar até quatro caixas, tem a tecla monitor aí para você ligar tape deck, equalizador, entre outras coisinhas, e o loudness também. O equipamento tem aí um visor muito bonito, super completo, e o modelo dele aqui, o 1060, a gente vai ligar aqui, já ver em funcionamento aí as luzes, e também o ponteirinho ali de sinal. A gente vai passar rapidamente algumas estações aí, de FM, claro, para a gente ver o funcionamento dele. A luz está acendendo, né? Aí a gente vê o que funciona bem a recepção dele, né? Beleza, vamos mudar então aqui, vamos ver um toca-disco aqui como está funcionando. Eu vou baixar aqui já numa faixa. Vamos lá, vamos ver como está tocando o toca-disco. O canal aqui do lado direito, e o lado esquerdo funcionando também muito bem. Vamos ver o CD agora, né? A gente passa para o auxiliar aqui, ó. O canal aqui do lado direito, e o lado esquerdo funcionando também muito bem. Tá aí, gente. Apresentado para vocês um 1060 da Gradiente, excelente. A gente está vendo aqui super inteiro, muito bonito. Eu fico por aqui, agradeço sempre a atenção de todos vocês. A gente se encontra em breve aí, num próximo vídeo. Grande abraço, até lá. E aí, gente. Obrigado.